Um abraço para a galera de bom sucesso de Tararé Daí ó, mais uma emissão que o Sport traz Camilote deixou a moto dele do lado ali da moto do Haifu São adversários somente na pista, são amigos acima de tudo Bandeira V, 25 pontos, vem embora agora a MX4 Ad เกende-se da ärnetica 5 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 5 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 5 x 4 x 5 x 4 x 3 x 6 x 4 x 5 x 3 x 4 x 5 x 5 x 5 cm Foi pro chão o Pedro Cirino, Camilote, só tem ok, собственно, rois 8 x O Camilote garante o troféu Rolichote, a pista ficou pequena, esse primeiro ficou. Na segunda posição, o nosso amigo Edson Costa, o Tatu, 515 para ele, na segunda posição, o Tatu. Embora o Paraná, esse Camilote na primeira posição, traz com ele 515 o Tatu. Na terceira posição, vem para atender a posição, tem uma traseirada ali na mezona, quem assume a terceira posição, agora é o número 7-4. O Cristiano Fernandes a terceiro colocado. O Camilote na primeira posição, vem para a quarta posição, vai passando, todo mundo ali cortado para ele ter o 515, mas não tem operação. O Camilote na prova, é o Edson Costa, para a terceira posição, tem uma operação. O Camilote na segunda posição, o Tatu está aqui, o Camilote na primeira posição, tem uma operação, tem uma operação, tem uma operação, tem uma operação. Aí já vem a volta Não, mas pela recuperação A volta já passou meio mundo Aí passou também o fim da fuga da 2 Família Costa pra inferir nessa bateria Olha o Camilote, mandou a linha pra ali Vem pra vez a Tota Na primeira posição o Camilote Na segunda posição o Tatu Passa pelo mesão Vem pra vez a Tota Ele viu o Camilote Aí o Pega vale a terceira posição Entre o Cristiano Fernandes Elfos 119, Cristiano Fernandes 7'4, vale a terceira posição Essa liga, ele liga pela quarta posição Ele já chegou Ligando pela quarta posição, pelo segundo Muito excelente O Recuperação do Camilote Vamos passar O Camilote Vai sair pela posição o Camilote Vai sair pela posição o Camilote Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai E aí Vem cá Atenção do carro, a obrigação da nova Atenção do carro, a obrigação da nova Atenção do carro, a gente está colocado aqui com a pasta A caminhóxia está primeiro aqui Também está assistindo o primeiro da parte Perna para a direita, fez por fora Administrando a vantagem da parte Atenção Costa está vindo na briga Ainda tem que ver a posição Traz com ele, uma baita briga ali Porque tem que ver o Elvis Olha onde já está o perfil Nocionando o Elvis ali na posição A busca da parte Na terceira posição Na terceira posição Já abre um pouco mais de vantagem nessa volta Da fruta 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 Está com uma larga vantagem na segunda posição Aí na terceira posição tem briga Para o número 3 do Cid Costa E o Elvis não é Vem no problema, mas ninguém vai durar 3 E o Tami Lodge Passa por uma ponta E a volta Olha o negócio O Elvis aqui também A frente ali O Tami Lodge O Tami Lodge O Tami Lodge O terceiro colocado, jogou o melhor, vem embora agora o terceiro colocado, o Pedro Cilindro, 81. O melhorando do lugar, mas sim ao lado. O terceiro colocado, o Sato Paulo, vai na sexta posição, o nosso primeiro, é o Zidias Rodrigues, na séssima posição, o Rádio Vita Terra. A animação do Nº2, o Passatinho fechando o palco para cima do 7. O Passatinho, o Passatinho, o Passatinho, o Passatinho, o Passatinho, o Passatinho, o 4.7, é que eu fiz aqui, aí uma foto, tem a infração. Aí, 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 aí. O Nacional do Laura, que hora? Na passagem do Nº2, o Passatinho recebe a placa de duas rodas para o final. Aí, aí. O Passatinho, o Passatinho, o Passatinho, o Passatinho, o outro no chão, o outro no chão. Oito no chão, a linha do Meraldo, o centro do final do ano. Parece ser o Elf. O Passatinho, o Passatinho, o Passatinho, o Passatinho. 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 Elvis Lara 119 Pedro Cirino vem na prova de recuperação Conseguiu o terceiro lugar excelente O primeiro acaba na primeira volta Passa o capim para receber a placa de uma volta pro final Aí na seguida, na curva da vitória Você vai acompanhar o número 81 de Yamaha Pedro Cirino, excelente base de recuperação pra ele Pra receber a placa de uma volta pro final A CIDADE NO BRASIL E aí Número, na segunda posição, vem ele, de Iguarei para o mundo, número 515, Tato, Edson Costa, número 515, segundo colocado. Na terceira posição, vem tranquilo, vem sossegado, recuperou como pôde, número 81, na reta de largada, já vem devagar, já vem acompanhando, adibriçando. Uma prova de recuperação depois de na queda, na primeira volta, número 81, vem ele, de Iguarei, 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 Passa também o Marcelo Raikur 720, na cola dele, não para a gata, termina também o número 9, Jadir Costa, foi para o chão de novo ali o Elvis. Caiu novamente na subida o Elvis, aí para encerrar, Passa também o Sabatão, o Elcio da Kombi Lunches, o Elcio deu uma excelente prova, acabou de ficar lindo.